Gomão Ribeiro vai transmitir pra você todas as emoções de Américo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro O Rádio é a minha paixão, o futebol a maior alegria Apenas arremesso lateral, Corinthians tem pressa, bola batida, curtinha pro Luan, soltou por dentro pra Cantijo, pra Arauz Pode tentar o chute pro gol, prefere a inversão de lado da esquerda pra direita Rony um pouco mais à frente, na ponta, pro Mosquito, limpou, fintou, foi pro Chão Pênalti! Aos 28 minutos, penalidade máxima pro Chão Longa distância, Fábio Santos pra bater o pênalti, Matheus debaixo dos três paus Autoriza o árbitro, foi pra bola, corridinha, parou, pé esquerdo, bateu, é gol! É gol! Gol! Do Corinthians Salve o Corinthians Fábio Santos, 26 é a dele! Na marca de 29 minutos, 20 segundos, ultrapassados, etapa primeira de jogo, batendo o pênalti, pé esquerdo, paradinha, foi pra ela! Bateu no canto esquerdo, alto, o goleiro pulou pro canto direito! Aperta o placar no futebol capital, é gol do Corinthians, é gol de Fábio Santos, é festa em branco e preto! Explode em alegria o torcedor corintiano em todo o Brasil e no mundo! Corinthians 1, América 0, ficou difícil pra você, goleirão! Ficou difícil pra você, Matheus Cavicoli! Ficou difícil pra você, Matheus Cavicoli!